Fala galera, beleza? Bom, como foi colocado aí o nosso... A Silent Alarming, né? Com a melhor tática Vou tá colocando aqui um vídeo Tô colocando aqui pra vocês um vídeo Na liga mais difícil, na minha opinião Tá? Que é a liga italiana Com a tática WW2 Pra gente ver qual que será o resultado Tá galera? Eu vou... Eu vou gravar tudo Depois eu vou... Com certeza esse vídeo que vocês estão assistindo É um vídeo que eu vou tá cortando, né? Pra não ficar assistindo muito Porém, se vocês quiserem depois eu posso tá colocando a versão completa Beleza? Bom Vou... Colocar aqui, eu vou escolher o Parma, né? O Parma é um bom time aqui no jogo Tá? Na liga italiana O Milan A Inter O Milan A Inter E a Roma são bem melhores, né? Tem inclusive os melhores times de todo o CM 0102 É... Sem atualização E... Deixa eu ver Isso aí Eu vou colocar Até pra ficar mais interessante aí Eu vou colocar Parma Posteriormente Eu posso até fazer uma divisão inferior aí Pra vocês verem, tá? Beleza Terminei Direção Quero título Claro Bom Primeira coisa Eu vou tirar No time reserva É... Perdão, galera Ainda continua ruim Tá melhor aí Tá melhor, mas ainda não tá 100% Ainda tá ruim Tony Ubera Rivo Se é Sem cine, hein? Que lenda Quem lembra aí do sem cine No International Superstar Soccer Jogando no Boca O cabelinho branco Deixa aí nos comentários Luiz de Sartor Luiz de Sartor Aqui é o Silent Alarm E agora O que vai começar o nosso teste Vamos só determinar aqui o futuro Eu prefiro, na lateral, jogadores mais experientes, né? Então, Antônio Benarrivo, na direita, Luiz Sartor. Na zaga, galera. Fábio Karawá, grande mito. E Mateo Ferrari. O Sartor também pode ir na zaga, tá, galera? Acho que é até melhor do que o Ferrari. E na direita, deixa eu ver logo aqui. Não tem muitas opções de laterais. Agora, eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. Aqui, pelo menos, eu tenho a lateral. Aqui no meio campo, eu vou fazer o meio campo com bastante pegada. Quer ver, eu vou colocar o Júnior aqui na lateral. Vou colocar o Benarrivo na zaga. Pronto, resolve. No meio campo, eu vou colocar o meio campo um pouquinho mais jovem. Vou colocar o Matias Almeida. O Apia. Aqui, o Nakata e o Apia. Aqui, fica o meio campo bem distribuído. Na reserva, eu vou colocar o Bocciar. Aqui, o Game, o Bone, Bolanho. Aqui, com reserva. E o Restate vai todo mundo. Então, eu vou colocar todo mundo aqui no Ataque. O Ataque vai ser de Vaio. Em Boma e Losevite. De reserva, eu vou colocar aqui o Lamuxi. Bom, agora eu vou escolher aqui uma tática, não dei nada. Vou colocar aqui um Batedor de Falta. Vamos colocar aqui um Batedor de Falta. Vamos colocar aqui o Nakata. Bater dos dois lados. O Escanteio de um lado vai bater aqui, ó. O Luz de Sartor. Não. O Júlio. E o Sartor. Sem Organizador, galera. Eu posso colocar o Nakata aqui como Organizador, tá? Nessa tática aqui, Silent Alarm. Nakata aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse botão dia 19. Deixa eu ir com o top time, já tá melhorando, já. A pessoa já tá se recuperando. O Amigava foi cancelado. Beleza, não tem problema. Deixa eu ver se vai atrapalhar os outros jogos. Não. Tá bom. Vou desmarcar aí se é amistoso com o Viking, porque depois eu já tenho o primeiro jogo com o Alete na série A. Vamos ver se dá para desmarcar aqui. Aqui é amigável. Aqui é o viking, deixa eu ver se dá para desmarcar. Aqui, cancelar. Sim, pronto. Agora está tudo certo. Bom, preparações para a próxima fase. É, galera. Aqui é o dia, está desonado que ele deu semanas. E vou colocar alguém na mesma posição. MDD. Bom, galera. Escrevi aqui o meu time para a próxima fase da Liga dos Campeões. Vamos lá. O Piau foi convocado. Primeiração do plantel. Deixa eu ver o que é o 10, o D-Bio, não. O D-Bio é o 9. 10, eu vou colocar o Nakata. Não, pode ser o 7. O D-Bio é o 9. Beleza. Não, não estou esperado para nada. Olha, galera. Quem eu... Ah, olha. Quem eu não for utilizar aqui, olha. Eu já despromovo aqui para a reserva. Deixo só aqueles que... Substituição assim... Que não tem outra saída, né? Pô, o Parma tá na qualificação aqui Que beleza Ó galera, como o meu time ainda tá 80% A minha dica pra vocês, pra vocês pegarem a mesma situação É fazer o seguinte, ó Colocar desarme normal, mentalidade normal Tá, porque você vai arrebentar com o seu time Colocar na muito rápida Ó, 24 minutos já era pra tá 4 a 0 4 a 0 4 a 0 Então, primeiro tempo, 4 gols e 1 foi anulado Pra vocês verem essa tática Como é Ela é É uma tática assim Que é complicada Porque ela não é muito atacante Apesar de ter 3 atacantes Ela não é uma tática Que nem o WW2 Hardtake, Guga Barça Você não vê um monte de flash indo pro ataque Mas ela é uma tática que gera bastante resultados Então, ó Aqui é só a gente acompanhar pra não lesionar nenhum jogador Agora Ó, o Wambomar eu já vou tirar Porque ele tá com 72% Nas olhos já E é assim, galera Primeiros jogos Jogue com o freio de mão puxado Tá, só pra não lesionar aí Seus jogadores, tá Eles vão ser bem importantes Decorrer aí da temporada Ó, tirar o carnaval Ó, Getú O que que é mais grave, galera No pé ou no joelho? Então, tiro por gravidade Se você puder fazer só uma substituição Escolha assim Beleza, galera Dois gols anulados, hein? Ó, então Ó como o nosso time foi bem superior, né? O time do Underlet Tá Todo mundo Praticamente aí Tirou Acima de sete, né? Tá Ó E Apesar disso Só no segundo tempo Teve só um chute Ao gol Só acontece muito Acho que eu já mostrei até em outro vídeo aí Que o time fica preguiçoso Nossa, às vezes eu fico abismado com os jogadores que aparecem aqui Soninha Anderson Soninha Anderson Ó, Minozenite Deixa eu me recordar E a Grêmio Minozenite Minozenite procurei qual foi pra Bielorrússia, com um grande contuso homem, tá faltando aqui, tá faltando o grande Maxinho aí nessa Bielorrússia, onde vai o Canavarro, foram vocês desse detalhe, de lei, né? Nossa, tinha um álbum do Totocaut, o 93, que tinha figurinha do Canavarro, cabeludo, não, não. Então, galera, o ruim de você jogar em time assim, que muitos jogadores vão pra seleção, né? E às vezes a ruína aí, nossa, o freio ainda tava no sub-21. Ó, o bolanho voltou, vou colocar o bolanho. Galera, a mesma coisa, não recomendo colocar tática mais, estratégia mais, que é a estratégia da desarme suave, tá? Que vai prejudicar bastante aí os jogadores, pode se lesionar. Que grande Defile, hein? Um dos jogadores mais racistas de todos os tempos. De Vaio e Paolo de Cânio, né? Veja que essa tática é bem tranquila, hein? É aquela que pra você curtir o CM mesmo, né? Não tem jeito. Tirar o Jetu aqui, que ele tá pra ter lesão no joelho. Lamux, entra no lugar dele. Deixa eu ir embalmar. Agora eu vou tirar o Sartor aqui, ó. Vamos colocar um DD aqui, né? Vamos colocar o Gurenco ali, só pra quebrar um galho. E tirar o Embomar e tirar o Embomar, colocar o Bonazole e o Almeida no lugar do... Lamux, não, Lamux. Entrou agora, vou colocar no lugar do Bolanho. É assim, galera. Tentei não trocar todo mundo também, porque... Se não, o time nunca vai entrosar, né? O próximo que eu vou colocar aqui é o Johan Miku, que ele não jogou nenhum ainda. Olha, galera. Como o time, ele é... Né? Ele fica bem distribuído. E aquele 4x0 básico, né? Beleza. Chegamos aqui. Primeiro jogo foi 4x0, né, galera? 2x4x0 já, ó. 2x4x0 já, ó. 2x8x0. Esse é Silent Alarm. Ainda não pretendo eu colocar no Desarm duro, mas vou colocar na Mentalidade Atacante já. Vou tirar o Embomar, senão ele vai se lesionar. E o Jetu, ele sempre tá parecendo lesão no joelho dele, né? A gente matou o Jetu. Vou colocar no lugar dele o Lamux. Deixa eu ver. O Up A voltou da seleção. É risco grande de lesão, galera. Colocar jogador que volta de jogo de seleção. E é isso aí. Vamos para a nossa segunda etapa. O Savo vai jogar só um tempo. Milosevic. Já tá bem pra caramba. Tirar o Sartor aqui de novo. Ó, o Lamux também tá querendo ter uma lesão no joelho. Então, vou colocar o Yo Hamiko que não jogou nenhum ainda. E o Nakata jogou... Ó, o Savo. Vou tirar o Savo também. Não, mas agora não. Deixa pra trocar no 70 aí. Dá-lhe, 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 ô. Ae, é o Bonazole, ó. Cria da casa. Beleza. Bom, agora sim. O Júnior erra no pênalti. Ê, Júnior. Que fase, hein. Beleza, galera. O Bonazole, ó. O molecão fez gol. Beleza. Ó, pução, cabeceamento dele. Muito bom. Maravilha, galera. 5x0 no Underlet. Ó, tinha um Stoic. Mas já não tinha o grande Hadzinsk. Tinha um Seol também, ó. Grande Seol que eliminou a Itália. Copa de 2002. Beleza, ó. Ó o disparate, galera. Você recebe 4 milhões e 900 só por ter se qualificado. No Campeonato Brasileiro você tem que ganhar uns 4 campeonatos pra conseguir isso. Aí foi classificado pro grupo F da Liga dos Campeões. É um grupo nessa versão que é um grupo, deixa eu ver aqui, o Nantes. Sol no B. Jemba Jemba. É. Bom, é um time moderado aqui. Tem o IA e a 2B. Bom, galera. Esse grupo aqui, ó. Temos Real Madrid que dispensa comentários, né. Não sei porque que tá todo mundo inelegível aqui. Provavelmente eles mandaram a lista deles ainda. Difícil escolher o melhor. Pra mim o melhor Real Madrid de todos os tempos. Não foi os Galácticos. Foi esse aqui. Que veio antes. Um pouco antes. Antes de entrar na Era dos Galácticos, né. Com o Ronaldo Fenômeno e tal. É. Quando tinha Figo, Zidane e Raul, né. Antes de entrar os Brasileiros, né. Depois que entra o Brasileiro já viu, né. Aí vira festa. E o Ajax. Grande Ajax. Que tinha Ibrahimovic. Mido. Steve Pienaar. Máclas. Grande Máclas. Que eu lembrei da Copa de 94. É. Tem vários caras aqui, ó. Que a gente viu despontar. Né. O que o jogo revelou, ó. Rei Tinga. Jogou a Copa de 2014. O jogo revelou. Né. O Daniel Cruz. O Boleto Obiaza já era consagrado. Já. Chivu. Jogou Copa, né. Porque a Romênia tá horrível. Mas o Chivu é um cara que é realidade. O Matsuel jogou na Seleção Brasileira. Teve vários jogadores aqui. Muito bom. Tomas Galacek. Jason Colina. Jogou a Copa de 2014. Acho que foi. Pela Austrália. Ou a de 2014 ou a de 2010. Agora eu não estou lembrado. Van der Varte, né. Jogou a Copa de 2014. Tava naquele massacre contra a Seleção Brasileira. Peguei um grupinho aqui. Que vai colocar a prova a nossa tática. Bom galera. Ó. Dá pra ver que tá nos 70 ainda. Próximo jogo. Três dias. Aí você faz. É. Essa estratégia aqui que eu tô fazendo. Né. Deixando. Sem desarme duro. Até o seu time chegando 100%. Chegou aí. Coloca desarme duro também. E vai até o fim. Beleza. Série A control led. Eu vou tirar aqui. O lamuche. Deixi. Vou colocar o Bolain. O Benahivo. Que já tá tiozinho. Colocar o Ferrari no lugar dele. Colocar aqui. Colocar aqui o Diana. Que precisa de um lateral direito. Prontinho galera. Esse aqui é o nosso time. Olá. Vamos ver se essa tática é tudo isso mesmo. Olha. O Letty tem Chevanton Vugrinek. Olha. Tem Vugrinek. Chevanton. Popesco. Eu sempre compro o Vuguerinek, galera Só que eu compro Quando eu compro nunca, ele é do Chelsea Ele é do Olet, ele é sempre de outro time Ó, o Bonasoli, nossa cria aí, ó Arrebentando Ó, ó, galera Sempre ficar de olho aqui, ó O Bonasoli tá no 70 Então chega, já deu o que tinha que dar E entra o Imboma Ó, o Sator O Divai, acho que eu vou tirar o Divai Vamos esperar um pouquinho pra ver se eu tiro o Divai ou o Júnior Deixa eu tirar o Júnior Tá aí, galera Mais um show de bola aí Do Parma jogando o Silent Alarm Ó, galera 14 14 gols em 4 jogos Tomamos apenas 1 Ó, próximo jogo Real Madrid Faltam aí Faltam aí 16 dias pro jogo, galera Então A gente já pode, ó Vou voltar com o Benarrivo Apesar de que eu não vou nem deixar ele, o Benarrivo, né Provavelmente vou colocar o Bogossian Ou vou colocar um outro zagueiro aqui, ó O Angoni que tem mais impulsão Aqui, ó Vou tirar o Almeida O Almeida, ele é bom, galera Porque ele é um trabalhador, ó É um carregador de piano do time, né Nessa versão aqui, galera O Adriano Imperador já tinha Deixa eu ver Se eu não me engano Ele já tinha saído aqui do Parma Aí, galera, ó O Adriano, ele já tinha Saído aí do Parma O Adriano foi pro Parma primeiro Depois foi pra Inter, né Que, não sei o que Aconteceu Acho que ele voltou pro Flamengo Depois foi pro Inter Enfim, galera Ou a Inter comprou e prestouro o Parma E depois ele voltou Acho que foi isso Não sei, a história é o certo do Rodrigo Ó, o Zé Biná foi pro Nantes Isso é muito ruim, galera Porque o Nantes tá na minha chave da liga Até o Ferrari Galera, nessa tática é muito bom pra treinar jovens Porque você coloca, né Um jogo determinado assim Coloca o jovem E o time tá bem, né Então não tem como Ele se sair mal no jogo Ó, o Milosevic marcou Pelosa ganhou Talé ganhou também Mais um jogo aí Do Grande Caravarro O Lapuche e o Yoriko Foram selecionados Na vitória da França Ó, o pessoal já tá conferindo A minha liderança já Tá bom É isso É isso É isso Sapo, o Milosevic jogador Parva Marcou, né Vitória da Yugoslá Esse é Esse é matador demais E a Bielorússia também Tá ganhando todas aqui E a Bielorússia também Deixa eu ver aqui Tá chegando, galera Então Amanhã vai ter o jogo O Savo Melozemite Felizmente aqui Torceu o joelho No jogo, vou colocar aqui o embomar Venho aqui na reserva Vou colocar Um jogador aqui Pra Paolo Barone Vou colocar o Gaetano Greco Aqui que tem o instinto melhor Beleza Deixa eu ver E o Miku Vou colocar o Apia No lugar dele E o Lamu Vou colocar o Getu Que eu prefiro ele Beleza Galera Chegou aqui O teste de fogo Contra o Grande Real Madrid Nossa, que time Fala sério Já peguei o Real Uma vez Na primeira vez Que eu fui jogar O Championship Manager Peguei o Real Não sabia fazer nada Não durei 10 jogos Onde ela não está Escalada Vou colocar o C em cima Pau a pau O Nasoli É a nossa cria É a nossa cria Tá aí Galera Pra quem aí Duvida Da Da Silent Alarm Tá aí Primeiro tempo Do Santiago Bernabéu 3x0 Com 2 gols Da minha cria Aqui Jogando muito E o Grande Nakata Aqui também Não podia faltar Deixa eu ver Se está tudo ok Vou matar um pouquinho Abaixo Ficar de olho nele Então galera E aqui lembrando Que a gente não está No desarme duro E olha que a gente Está aqui no desarme Né Ó Desarme normal Vou colocar aqui Agora Desarme duro Porque o Real Madrid Vai começar A apertar E o Freio Já deu pra ver Que ele está Querendo tomar todas Ó Vou tirar o APA Que não está bem Quando eu tiro o APA Eu vou colocar aqui Deixa eu ver O Lamux Deixa eu ver Se tem mais alguém Que está ruimzão Aqui O Canavarro Está mal pra caramba Deixa eu ver Deixa rolar Ó Falei mal do cara Aí ó O cara Aí O Gatano Greco Vai entrar no lugar Demoman Finalzinho De jogo E um Eu troco lá No finalzinho Só pra matar O resto do tempo Ah Olha que safadeza Bem o Gol do Edivaio Anular Deixa eu ver aqui Tirar o Nakata Colocar o mais experiente Beleza Ó Bom galera 4x2 Fora um gol anulado Era pra ser 5x2 Anular o Gol do Edivaio Safadeza Mesmo com o Frey Estando num péssimo dia E E O APA Quer dizer Nem todos os jogadores aqui Estavam Tá Num bom dia Mas Enfim A gente está jogando Contra o Real Madrid Olha A Saraivada aí De bola Que a gente Deu no Real Eles só deram 5 chutes 4 foram pro gol E infelizmente O Frey aceitou 2 Tudo bem Ele é novo Isso aqui também pesa Se eu tivesse jogado Com o Tafarel Provavelmente Não teria sido Dessa forma Mas Tá aí galera Ó Prova de fogo Passamos Mais uma vez Aí ó Na temporada 5 jogos Aí ó 9 10 19 gols Em 5 jogos A gente Reserva Também Continua bem Galera Ó Marque o Oni aí Sub-21 Sub-21 É bom Colocar a molecada Pra jogar E pra eles Se desenvolverem Também O lote Bom galera Bom galera Jogo agora Contra o Bolonha Eu vou tirar um pouquinho O passo é colocar No design Duro Ó Ó O bolonha se machucou Colocar o mico Olha lá o menino de ouro Agora as olhas de novo Eita Deixa eu ver aqui Bom, primeiro tempo Bastante Google E ainda anulam Polar o gol do menino de ouro Giuseppe Senore Vai lá e faz o gol Vou tirar um pouquinho aqui O Bonazzoli Dá uma chance aqui pro grego Tirar o Sartor Colocar o Sensire Bom, então galera Ó, o time jogou muito bem A gente teve gol anulado aqui Tá, mas Grandes Giuseppe Senore Lenda do Allifoot Bom, e a gente empatou Aqui o nosso primeiro jogo Então, essa tática Ela tem a tendência De ganhar seis jogos, né E empatar um Ou ganhar cinco E empatar um Tá Essa Talvez seja uma constante Dessa Estratégia, né Olha Bolonha aqui Primeiro colocado Que beleza Vamos tirar o Vamos voltar Estratégia Estratégia Colocar o Almeida Agora Caravajo Tchum 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 Vai dar lugar pro Launch Tchum 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 O Embomar, o Embomar não tá bem, e o Sartor também não tá bem, cadê o Sartor aqui? Olha lá, contra Ajax, hein galera, vamos ver como que a gente sai contra o Grande Ajax, olha lá, Menino de Ouro 1. Lembrando galera, que o próximo passo aqui eu vou fazer essa tática no Champman de Outubro, que o pessoal tá falando que a IA é bem complicada, né? Então, vamos treinar táticas aí com essa nova IA. Vou tirar aqui o Lamush, que já tá sofrendo. Deixa eu ver se tem MD, não, deixa só assim mesmo que tá bom. Beleza galera, aí ó, vencemos mais uma, com o gol do Grande Bonasoli, 6 gols em 5 jogos. E ó o homem do jogo, quem que foi? Outro Menino de Ouro aqui, Gaetano Griego. Então, ó galera, pode ver ó, Ajax não conseguiu dar um chute o jogo inteiro. Olha isso ó, passe, corte, o time foi cirúrgico, né? Durante a partida. Tá mesmo, né, fisicamente o nosso time não estando na melhor forma. O resultado, aí né? E assim ó, que você vai colocando os jogadores, ó, principalmente esses, principalmente esses que tem futuro, né? Então, aí, seu time ele vai, é, ele vai formando uma nova base aí pro futuro, né? E você procura sempre intercalar, né? Algo Garcia, né? Jogou aqui o primeiro jogo de titular, ele é um bom jogador. Deixa eu ver aí, quem estiver muito cansado aqui, ó, o Luciano, vou colocar aqui. Rivaio, Gaetano Griego, Namush. Vamos ver até onde essas lendas aqui vão chegar, hein? Rivaio, Gaetano Griego, Namush. Tá bom, eu vou lá, hein? Calma, e aí, então. Vou deixar o Benarri, vou descansar um pouquinho, que ele já tá tiozinho. E o Gaetano saiu, vou vir uma volta. Brecha do grande Roberto Baggio. Aí, ó, Ed vai, desencantou, hein? Ó, o Carnavarro fazendo mais gol que o atacante. Ó, o menino de ouro aí. Deixa eu ver onde vai, como é que tá, beleza. Certinho, ó, o Carnavarro, terceiro gol dele já na temporada. Ó como os vintes dele já vão chegando, né, galera? O Bonasoli ainda tá melhorando, né, mas bem aos pouquinhos. Outro jogador que fica sensacional é esse aqui, ó, Steve Napiá. Ó, o Júnior caiu de repente, vamos dar uma olhada. Ó, o Divaiio de novo, hein? Divaiio veio com tudo. Ó, galera, chegou aqui. Vou colocar um pouquinho o Sensinia no lugar do Almeida. Colocar jogadores que não estão jogando muito. Que o jogo já tá ganho, né? Colocar o Frey. E o Mangone aqui, mulher do Júnior. Pronto. Beleza, galera. Divaiio, Man of the Match. Time jogando bem. Maravilha, ó. Deu poucas chances pro Brecha, né? Alberto Baggio aí, ó. Nem viu a cor da bola. Ó, galera, a gente tá em quarto. Então, é... Ó, Roma, Milan e Lazio, né? Os melhores times pra mim do jogo. Então, estão liberando aí, ó. Mas, comi poucos gols e já fiz dez, hein? Inclusive, ó, o Menino de Ouro é me servir sem artilheira. Bom, daqui três jogos, vai ter um antes. Então, eu vejo aqui quem que tá cansadão ainda. O Bola aí, tá cansado por caramba. Tá montando de lesão. Ok. Vou sem treinar. Tá nos 90. Bom, galera. Começo de temporada, é isso aí, né? É... Eu já vou colocar aqui, ó. O livro pra que a equipe agora comece a acostumar, né? Com essa pegada aí, de desarme duro. Se você vê que o seu time... Né? Muitos jogadores do seu time estão sendo expulsos. Então, aí você volta, né? Pro desarme normal. Tá aí, vê que o... Quem que tá sendo mais expulso e tal. Ó, a albiga voltou pra emitir. Só um pouco assim. Isso é bom, isso é bom. Chegou o dia aqui. Estou vendo o seu pedaço. Ah, que... Vou tirar a viena. Vou colocar o saldor. E aí, o livro vai montar. Vou tirar o almeida. Agora eu vou tomar um x de volta. Ah... Vou manter assim. Ó, o embalmá, infelizmente, se machucou. Faz parte. Torcer aí pro time não sentir bastante esse... Ó, o Grieco. Outro menino de ouro aí. Molecada do Parma voando. Ó. Então, galera. Tá vendo, ó? Quando a... Como acontece isso aqui, ó. Do desarme. Você colocar duro e o pessoal já começar a arrebentar todo mundo. Aí você volta pro normal. Tá? Quer dizer o quê? Que o time tá sofrendo muito pra chegar nas bolas. Então, tá sofrendo demais e... 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 E só vai fazer besteira. Né? Então, vou ver aqui, ó. O que que eu coloco. Ó, o Veldietu. E aí, galera. Eu vou ensinar uma dica mega de ouro aqui pra vocês. Eu vou tirar, ó. Ó, apesar de já ter feito o gol. Que ele é o mais moleque, mais inexperiente aí, ó. Apesar de que... Não. Eu vou deixar ele, vai. Ó, galera. Foi expulso, não foi? Aí, o que que você faz, assim? Tipo, pô, e agora, né? Galera, pode fazer isso aqui, ó. Puxa o Divai pro meio e o Greco pra outra ponta. Acabou. Aí, ó. Essa tática é monstro, galera. Deixa eu ver aqui, ó. O Lamux. Olha, eu vou falar pra vocês. Se vocês conseguirem não ser campeão com essa tática, realmente é... É complicado, viu? Aí, precisa rever. Começar nos campeonatos mais simples, né? Pra pegar a mão aí. Tá, mas... Muito tranquilo. Daqui a pouco eu faço mais um, ó. Só acompanhando aqui. Ó, como o time mantém fácil, né? Beleza, galera, ó. Dois na boa. Tá, Gaetano, o Greco, jogou muito bem. Moleque bom também, de bola. Apesar de que a tática ajuda muito aí, os atacantes, né? O Lamux fez o gol. E, ó, galera, com o jogador expulso, como que o jogo se desenvolve, né? Ou seja, chutou 13 vezes, 8 foi pro gol. 8 vezes pro gol, galera. Esse aqui é muito, tá? Pra um time que tá jogando uma Liga dos Campeões, né? Contra o Nantes, com um jogador a menos. Então, aí, ó, líder absoluto do grupo. Tá, vamos ver aí, se não tem algum jogador nosso. Ó, o Bonazoli aí, vice-artilheiro. Junto com o lendário Goran Vlaovic. Lenda do Cedo, o L.A.Foot, tá vendo? Esse aqui, eu não sei nem quem é. O Makovski. Ó, lá, a Moxa lesionou. Vamos lá, também. Eles devem estar lesionando muito, também, por causa da... Que eu não fiz pré-temporada, assim, com treinamento específico. Beleza, ó. Mas tá tudo bem, vamos sobreviver. Ó, passe-boomar ali. O Lamux. Vai, o Matias Almeida. E aqui, eu vou pegar mais uma Cria da base. Vou pegar esse aqui, ó. Gabonete, Babatunde. O Ferretti, acho que eu vou aqui, ó. O Fua de Ferretti. Deixa eu ver se é sem bola. Sem bola ruim. Colocar ele em qualquer jogo. Beleza. Vamos ver o nosso próximo adversário, Lázio. Galera, já vimos que o nosso time ainda não está preparado para um duro. Um desarme duro. Mas, mesmo assim, a gente vai precisar arriscar, tá? Porque o time tem que passar desse patamar. Quem está em 70% aqui. Ok. Beleza. Colocar o Getú. No lugar do Almeida. Cadê o meu dedeço, Arthur? Beleza. Beleza. Certinho. Beleza. Anzi. Anzi. O Juscelet jogou nesse Anzi. Aí, Alazi, ó. Vamos fazer as ervas da Alazi. Simone, Zag. Berretoni. Berretoni. O Borski. Castromã. Dino Bádio. Uma seleção aqui na reserva. Colocar um pouquinho de freio para jogar. Colocar um pouquinho de freio para jogar. O Juscelet foi colesionado. O Juscelet foi colesionado. ó, tá faltando, o chute pro gol, vai, eu consegui errar os três chutes pro gol dele ó, freio, freio, freio e sentiu a pressão do jogo aí, galera mesma coisa, tirar o ferrético, coitado, acabou de entrar, vai sair aí, galera, ó, mesmo com menos um, né, você, ó, perdeu o jogador, você repõe ele com o atacante e passa o jogador da direita pra esquerda, é sem erro, galera bom, então essa é a primeira parte aí, da nossa, da nossa saga aí com a, com a Silent Alarm é, pra vocês verem, a gente não perdeu nenhum jogo, a gente ganhou, a maioria dos jogos acho que empatou dois, né, e pra ver que não importa o adversário, tal, ela sai super bem tanto na liga, como no campeonato italiano, que é o campeonato mais difícil que tem, né tá, ela sempre vai sair bem, e se acontecer alguma coisa aí de expulsão, tal, vocês já sabem como proceder, né, jogando o atacante direito aqui pro, a setinha pro lado esquerdo então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, um abraço e falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí